A comunidade vai vir pro lado de fora Calor de 400 graus, filho Tá pensando que é brincadeira, hein? Tá brabo, meu filho, tá brabo A situação tá braba, olha a minha situação E água não tem pra gente poder tomar banho todo dia Tem dia que falta água até pra beber A noite ninguém nem dorme mais Fica do lado de fora, se for usar a condição, nada a energia Vem uma fortuna Eu mesmo não tenho condições de pagar Porque por enquanto eu tô desempregada Isso, gente, pelo amor de Deus Olha isso aqui, isso aqui é suor Não é iluminador não, amor É iluminador natural Suor Muito receio de piorar Porque a população tá aumentando muito Então o desmatamento, ele tá sendo muito grande, né? Devido ao aumento de residências Então a tendência realmente do calor É com o passar dos anos as coisas piorarem A ciência mostrou com clareza Que o que mais mata pessoas Os eventos climáticos extremos Que estão explodindo no mundo São as ondas de calor Não são os deslizamentos Ou as inundações Não, tá filmando só artista, pô Não, tá filmando só artista, pô Não, tá filmando só artista, pô Não, tá filmando só artista, pô